A grande satisfação e a sensação de felicidade, ela vem da sensação de estar evoluindo, contribuindo e seguindo o seu propósito, seguindo aquilo que você se dispôs a fazer na sua vida. Deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece, você que está aí no canal do Gamonal, ou até mesmo você que tem me acompanhado há pouco tempo. Eu sou o Misael Michel, sou treinador mental, hipnoterapeuta, sou casado, pai de três filhos, sou uma pessoa normal como você. Tenho as minhas imperfeições, também tenho as minhas qualidades. E o que eu acredito que vai ser uma das nossas conversas de hoje, o meu propósito, não é mesmo Gamonal? Sobre propósito, o meu propósito é fazer com que você entenda de uma forma muito simples, princípios que vão mudar a sua vida. Simples e direto dessa forma, esse é meu desejo. Fala aí Gamonal, se apresenta para a galera aí também. Maravilha. Eu sou Luiz Gamonal, sou um escritor, treinador mental, cantor, palestrante. E o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida e treinar as suas mentes para que elas tenham sucesso e uma vida espetacular em todas as áreas da vida. Não só em algumas, não só em uma área, mas em todas. Uma vida simplesmente espetacular, como eu gosto de chamar, que nada mais é do que o equilíbrio nas quatro principais áreas, espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Se não for para dar show, a gente não sai nem de casa, né? A galera que já está acostumado comigo aqui, sabe que eu gosto do nível de vida lá em cima, de um nível de viver de forma grandiosa, com paz, tranquilidade, dinheiro, saúde, relacionamento, tudo isso com muita qualidade. Então, você que ainda não me conhece, que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E que os que não conhecem o Misael também, sejam muito bem-vindos, que eu acho muito difícil, né? Na sua opinião, Gamonal, o que é sucesso? Para a gente dar abertura aqui na nossa conversa. De uma forma bem simples e reduzida, sucesso é conseguir aquilo que você se propôs a fazer. E de uma forma mais bonitinha, sucesso é a realização progressiva de um desejo. Entende? É alguma coisa assim, de um propósito, é a realização progressiva de um propósito. Por que progressivo? Porque o sucesso e a felicidade também, ela não está necessariamente em conquistar, em realizar. Ou seja, no final, vamos supor que você queira escalar uma montanha, queira fazer uma trilha, né? Eu e o Misael, a gente gosta muito de natureza, gosta de fazer trilha, essas coisas. E aí, vamos supor que um helicóptero viesse, pegasse a gente e jogasse lá no final da trilha. Você ia ficar feliz, Misael? Não. Você acredita que teria sucesso? Não. Não teve, porque não cumpriu o progresso, né? Não foi progressivo, ou seja, você não avançou cada metro até chegar lá. Ou seja, é o percurso que faz com que seja gostoso e você sente felicidade por ter cumprido, porque você sente que evoluiu a cada minuto, a cada processo, a cada progresso. Teve uma pedra, teve um buraco, teve alguma coisa nesse sentido e você acabou chegando lá. Por isso que eu acho que o sucesso é a realização progressiva de um propósito definido, ou seja, de um desejo, de algo que você queira. Realizou aquilo, show. Só que não só, como eu disse, o final, mas sim todo o processo. Você cumpriu o processo. E muitas pessoas acabam esquecendo disso e ficam querendo usar a lei da atração pra realizar coisas do nada, com a lei do pá. Eu penso e pá. Eu imagino e pá. Eu sinto e pá. E a coisa realiza. Acontece uma coisa muito louca, você vai ter tédio na vida se fosse assim, né? Então a grande satisfação e a sensação de felicidade, ela vem da sensação de estar evoluindo, contribuindo e seguindo o seu propósito, seguindo aquilo que você se dispôs a fazer na sua vida. O que é sucesso pra você, Miserro? Pois é, cara. É interessante que a gente tem definições semelhantes para o sucesso. E eu não fico nada surpreendido porque são tantas coisas semelhantes, né? É verdade. Mas, cara, quando tu falou ali sobre que é sucesso, é a realização progressiva, eu logo me lembrei da definição de sucesso segundo o Earl Neininger. A primeira vez que eu ouvi a definição dele, que é sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Eu fiquei pensando comigo assim, putz, qual seria o meu ideal de valor, né? Meu ideal de valor. E da mesma forma que o Gabonal falou, de forma espetacular, né? Que o sucesso não é o final, mas sim um caminho, é um processo, é algo que se constrói aos poucos. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, é o processo. Assim como o bolo, né? Você vai lá na padaria, você vai lá e compra um bolo muito gostoso. A gente gosta aqui do Marta Rocha, né? Bolo Marta Rocha. Você não come o bolo inteiro, né? Você corta ele em fatias e vai saboreando esse bolo, né? Em fatias. E da mesma história que o Gabonal deu ali sobre a questão do trilho, né? Você vai numa trilha aí, se um helicóptero te pegar e te colocar lá no final, putz, o que você aproveitou, né? Eu sei que tem muito... Muitas pessoas que acabam tendo essa ilusão de que a vida seria tão bacana, seria tão boa se as coisas fossem fáceis, não é? Se simplesmente você pensasse em algo e aquilo simplesmente acontecesse... Tem até uma brincadeira que eu e a Débora, a Débora Campos, a gente falava nas nossas lives, assim como num programa que a gente criou junto, que muitos pensam, até mesmo na lei da atração, ter o sucesso através da lei da atração da seguinte forma, que é simplesmente você pensar em algo e o universo vai deixar cair do céu uma gosma quântica e vai materializar lá na sua garagem, vai lá a Mercedes dos Sonhos, o Porsche, né? Que você tanto deseja. E não é assim que funciona. E depois que a gente começa a trabalhar de fato em cima da prosperidade, a gente percebe que... Putz, olha como é que as coisas funcionam. Até um tempo atrás eu não sabia tais coisas. Eu não sabia fazer tais coisas. Hoje eu sei. E olha o que eu construí. Então se, com a consciência que eu tenho hoje, se eu voltasse no passado, eu jamais gostaria que as coisas simplesmente acontecessem como num passe de mágica. Mas eu daria conselhos ao antigo Misael, ó, faz assim, assim, assado, e dobra essa dedicação, porque tu vai ter mais sucesso ainda. E mais rápido, né? Automaticamente acaba sendo mais rápido. Então eu penso no sucesso, né? Essa é a definição que eu falei antes, Edward Nidingham. Que é sucesso... Anotem isso, tá? E leiam várias e várias vezes pra fazer sentido. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. A minha definição pessoal de sucesso é ter aquilo que eu quero ter. Ter aquilo que eu quero ter. Simples assim. Só que existe um processo pra você chegar naquilo que você realmente deseja ter. Não é mesmo, Gamonal? E geralmente isso tá ligado com o quê? Com o nosso propósito de vida. E aí? Com o seu propósito de vida. Com o seu propósito de vida. Uma coisa pra você chegar naquilo que eu quero ter. Obrigado.